E qual foi a visão que ele fez? Ele continuou o tabernáculo do Deus Riff. Era assim mais ou menos. Amém? Amém, igreja? Amém! Já estamos aí? Nessa tabernáculo, aqui na entrada, era colocado o altar do Holocausto, onde ele efetou os sacrifícios. Amém? A porta da tenda foi entrado no lugar santo. Aqui era chamado de átrio. Amém? Aqui era chamado mais ou menos assim. Lugar santo. Amém? E aqui era o lugar santíssimo. Perdoe pelo meu desenho. Amém? E aqui tinha a pia de copo, onde todo sacerdote, antes de entrar no lugar santo, ele tinha que se purificar. tinha que se limpar. Amém? Amém? Amém! E aqui neste canto, estava o cadelado de ouro. Com as sete lâmpadas. A mesma coisa que João viu. Amém? Amém! E aqui, tu tinhas a mesa com os pais da propiciação. Amém? Amém! Aqui no centro, aqui no centro, aqui no centro, no lugar santíssimo, tu tinhas o altar do incenso. E aqui dentro, no lugar santíssimo, onde só pode habitar a fé e a dignidade, tu tinhas a arca da aliança. Amém? Amém! Esse era o modelo do tabernáculo que Moisés viu. É o modelo do tabernáculo terrestre que Moisés viu. Mas nós sabemos hoje, pelo profeta da era, que todas as coisas, o Antigo Testamento tipifica o Novo Testamento. As coisas passadas são sombras das coisas futuras. E eu quando estava olhando para esse tabernáculo, quantas pessoas conseguem ver e houve uma coisa extraordinária. Eu disse, uau! Consegue ver esse tabernáculo? Sim! Amém! Não conseguem ver nada ali. E eu disse, uau! Olhava para esse tabernáculo e eu via a profecia do tabernáculo terrestre. Eu conseguia ouvir o tabernáculo que hoje e vocês somos. Amém! Eu conseguia ver que Deus é tão perfeito e Ele faz as coisas todas assim. Ele tipifica tudo. tudo está lá contigo. Precisa analisar esse tabernáculo? Esse tabernáculo tem uma forma muito peculiar conhecida por todos nós. Ele faz isso. Esse tabernáculo vai ver que ficar na cruz de Cristo. Aquilo que Moisés construiu era uma profecia para que era eu e você. Ele já tinha construído isso. Era a visão que Deus lhe deu. Mas essa visão vinha nos mostrar a cruz de Cristo que ia manifestar um outro tabernáculo sobre a terra. Um outro tabernáculo para o Deus vivo. Um tabernáculo chamado Noiva. Assim como Moisés foi comissionado a edificar o tabernáculo terrestre, um profeta foi chamado para edificar o tabernáculo terrestre. Antes, também tem que haver um tipo no futuro. Um tipo daquele profeta e profeta também comissionado, autenticado para construir um tabernáculo terrestre a partir da cruz de Jesus Cristo. Amém! E hoje nós somos a noiva de Cristo, o tabernáculo do Deus vivo. Amém! 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 E esta etapa do desejo como estava a dizer tem os três compartimentos. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio era iluminado pela luz natural. O sol. O sol iluminava esse átrio. Era a luz natural que trazia a luz para esse átrio. Amém? E essa luz natural foi tipificada o teu natural. O teu corpo. Era o corpo que estava tipificado ali. E havia um lugar santo. O lugar santo era alimentado pelos cerdos e canelados. O que trazia a luz do lugar santo eram os cerdos e canelados. Era uma luz espiritual. E como disse no princípio, parar por aqui é morrer. Você não pode parar ali. Havia um lugar mais interior. Um lugar dentro do lugar santo. O chamado lugar santíssimo. Onde não havia luz do céu. Onde não havia intervenção humana para trazer a luz. Quem iluminava naquele lugar era o Deus todo poderoso. Era a glória da Shekinah. Era a glória do próprio Deus que se manifestava naquele lugar. Era simplesmente o Deus todo poderoso que poderia trazer a luz para aquele lugar. Amém? glorificando a tua alma. Amém? Amém? E esse tabernáculo infelizmente depois quando eles terminaram a sua jornada na terra quando eles terminaram o primeiro êxodo na terra quando eles chegaram a Caná esse tabernáculo foi transferido foi transferido para um outro lugar. Davi teve uma visão sobre o meu coração ele queria edificar uma casa para o Deus vivo ele queria edificar um lugar melhor para o Deus vivo e ainda está um profeta de Deus mas um título naquele momento como muitas vezes nós nos comportamos ele não foi orar a Deus Davi subiu aqui no coração e disse a Davi faça segundo o teu coração porque Deus é contigo essa é como nós toda a defesa temos a gente nós temos presumido a vontade de Deus a presunção é o totalmente errado nós não temos que começar a presumir a vontade de Deus mas para não sabermos algo nós temos que perguntar a Deus e não presumir o que Deus quis dizer o povo de Israel uma vez na batalha eles perdiam a batalha então eles mandaram buscar a arca e quando foi a arca eles presumiram que é o vencer a guerra eles jubilaram cantaram os filisteus ficavam com medo inclusive ficavam com medo de comer algumas vezes eles presumiram que é o vencer mas porém eles não consultaram o livre comigo eles não consultaram o senhor eles não foram buscar o meu filho para consultar a verdade de Deus como eles faziam antes como eles estavam tão habituais então eles presumiram e não foram buscar a verdade de Deus que não aconteceu a consequência apaeram surra foram surrados e eles receberam a arca e prenderam a arca da aliança porque eles presumiram então isso não é para você presumir na verdade naquele momento presumiu porém denor que Deus lhe repreiu ei isso você falou não existe vai falar Davi que não é isso que Davi não é digno para edificar uma casa Davi não é um homem de guerra que derramou sangue não poderia edificar a casa do Deus Todo-Poderoso porém Deus suscitou na sua descendência no Salomão o mesmo desejo a mesma vontade e Salomão edificou a casa do Deus Todo-Poderoso edificou o templo do Deus Todo-Poderoso Salomão edificou o templo do mesmo lugar aonde Davi comprou o terreno no ano disso ele disse aleluia não pude ver as coisas de Deus comigo elas são Davi comprou o terreno para edificar a casa do Senhor aonde se levou construindo no Monte Moriá foi no mesmo Monte Moriá onde Abraão estava para sacrificar o Isaac o tipo de Cristo quer dizer que já no ano passado já estava a profetizar a presença do templo do tabernáculo do Deus Todo-Poderoso e foi lá onde Davi comprou Davi comprou o terreno pegou na planta e entregou a Salomão e Salomão edificou o templo de Deus amém o primeiro templo construído pelos 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 Deus no dicionário Webster de 1878 ele disse que templo é um edifício público construído em obra de uma divindade nas escrituras ou na metáfora algumas vezes a vez chamada por este nome amém missionário Webster e Salomão não ficou esse templo esse lugar não é o templo que se ele ficou e quando depois Salomão não ficou esse templo ele pegou na Arca da Aliança e ele pegou no antigo tabernáculo e colocou tudo dentro deste templo tudo aquilo que era o tabernáculo ele colocou dentro deste novo templo amém amém falamos aqui de três coisas primeiro Adão não é isso segundo tabernáculo a visão do Misejo não é isso terceiro templo de Salomão amém amém respeito tem esses três sabernáculos construídos esses três lugares de habitação de Deus esse único lugar o templo foi destruído foi destruído quando o povo hebreu foi conquistado por Nabu quando o nosso ele conquistou e mandou queimar esse templo e o templo foi queimado por tudo que havia dele alguns que dizem arma foi escondida eu não sei isso não os posso dizer mas o templo foi queimado com as coisas que lá existiam inclusive o tabernáculo que estava dentro foi queimado amém amém e esse treino teve um decreto e quando o povo de Israel estava preso na Babilônia esse lei interpretou que o povo tinha de sair para reconstruir o seu templo para reconstruir a morada do seu Deus e o povo saiu para reconstruir a morada do seu Deus e quando o povo reconstruir a morada do seu Deus apareceram homens apareceram homens usados pelo diabo isso é muita das vezes que não nos encontramos apareceram homens usados pelo diabo e da mesma forma que o diabo usou aqueles homens ter usado muitos homens hoje preste atenção ao povo de Deus e nós juntos se pegou acho que foi na quarta-feira nessa da última pregação ele dizia que é necessário conhecer as táticas do inimigo é necessário conhecer como o inimigo age a maneira que o inimigo agiu com aqueles homens a construir o templo é a mesma maneira que o inimigo agiu também na minha vida o inimigo manda vir agir ele tentava encontrar aqueles homens ele ficaram perto ele foi com três coisas primeira coisa ele foi o bonzinho o inimigo quando chega primeiro chega bonzinho ele chega com educação ele chega bem educado e falando coisas boas meu irmão nem tudo que parece bom é certo cuidado com as coisas que o diabo apresenta o diabo 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 ele não vai te tentar com coisas que você abomina ele só não vai te tentar com a mulher assim facilmente uma mulher vai te dizer eu vou se prostituir ele vai vir devagar ele vai vir com uma pessoa para dar uns bons conselhos vai te falar umas coisas aparentemente boas mas por aí tudo fora que Deus não é bom tudo é só Deus amém o diabo o diabo vem assim vem educadamente boa vez da minha vida para os irmãos que conhecem o diabo também foi educadamente comigo me chamou assim Wilson ei você é da igreja católica ih não não é assim ei queres o que? queres uma Playstation vamos te comprar Playstation queres roupa vamos te comprar roupa todos acabam uma fábrica de tomate Para começar a fazer frutas em polva Tem muita coisa em apodrecer Eu não sou bíblia Faz uma coisa útil para a sociedade Deus também gosta disso Deus também está propondo os que fazem isso É assim que o diabo vai lhe tentar O diabo vai lhe tentar com coisas que parecem boas, meus irmãos Mas, porém, tudo o que está fora da palavra de Deus está errado Tudo o que está fora do assim, diz o Senhor, está errado Ainda que a palavra de Deus pareça rude Ainda que a palavra de Deus pareça uma coisa grande Que seja a palavra verdade e toda a palavra do homem mentira E o diabo veio assim também com aqueles homens Não, você me ligou para o diabo de Deus, filho Não, não preciso, nós vamos nos ajudar Nós também queremos adorar o verso de Deus Nós também queremos o verso de Deus Vamos nos ajudar a construir o abenado Vamos nos ajudar a construir o templo E apareceu assim o homem E eles me disseram Não, nós queremos nos ajudar a ficar na casa do nosso Deus Se você quiser, pode ir Pode ficar pronta Podes vir adorar Mas deixa nós construir a casa do nosso Deus Deixa eu ouvir um estilo abenado do dois livro Na tua vida pode acontecer a mesma coisa Vão vir homens e mulher um homem que dizer Não Também estás muito velha Também estás muito acabada Também assim, também estás muito extremista Nem assim também a Bíblia Mesmo no tempo da Bíblia Não é assim Não é César o que é de César Não é Deus o que é de Deus Não é assim, não seja muito radical Não seja muito assim Você vai ter o meu dedo Você vai fazer as coisas do mundo E vai fazer as coisas de Deus Não é errado Deus também gosta Não é verdade Para para prestar atenção na serpente Ela fica impianizada Isso assusta Lhe deram morte Lhe engoliram Não para para ouvir a pregação da serpente Não para para ouvir a serpente andar Morte simplesmente e avança E assim que esses homens vêm Não pode dizer que aqueles homens Estão errados Porém, o espírito que anima aqueles homens Naquele momento É o espírito do diabo E ele passou Eles resistiram a isso Quando você resiste a primeira etapa de Satanás Ele vem na segunda etapa A segunda etapa ele muda, já reforma Ele não vai ficar pronto Ele já não resiste, já vem mais com a educação Ele muda, começa a me intimidar O nosso, eu vou te matar Quando eu estiver na rua, eu vou te atropelar Eu vou te, vou te bater Como ele vai estar agrindo, mudou já reforma Aquela pessoa bem educada Deixou de ser educada, não sou sacerdote Eu te proibido nessa igreja E proíbe que você faz isso Mas proibido Não é que aquela pessoa é uma pessoa, perceba bem Mas é um espírito por detrás daquela pessoa Que está por bater a tua posição Porque se você sozinho Talvez Mas isso acontece com todos nós Isso acontece com todos nós Passamos por isso Precisamos a te contar que quando a experiência já vivida Ele começa a maço Depois começa a se tornar agressivo Porém é simplesmente o satanás para te intimidar É simplesmente o satanás para te deixar cair E depois quando ele dá conta Que a agressão não funciona Ele vai mudar de tática Começa a falar na lúnia Vai começar a te difamar nas pessoas E aí Olha, aqueles não ficam sempre Aquela eterna é uma pessoa Aquela eterna é uma pessoa Aquela eterna é uma pessoa Mas tu faz o que? É meu nome que fez nada Mas eu não ia ficar com sempre É meu nome não sei quem É meu nome que eu sou 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 Ele não tem uma justificativa O problema é falar uma adotiva É que é que é uma pessoa Aconteceu com aqueles homens E definaram o tempo Isso acontece contigo e comigo Mas meu irmão Isso é um motivo claro Para você dia e noite Orar por essa pessoa É um motivo claro Para você dia e noite Perceder por essa pessoa Estas perguntas que eu estou a contar aqui Aconteceu na minha vida Há seis ou sete anos atrás Mas depois de seis ou sete anos Uma das pessoas que me fez viver isso Foi eu me pedir perdão Depois de seis ou sete anos Eu nunca parei com as orações Nunca parei de orar, nunca parei de acreditar No Deus Todo-Poderoso Eu dizia sempre, Deus sabe o que eu estou a fazer Podem me difamar, podem me sujar Podem me humilhar A humilhação que eu creio que passa É incrível E por todos os tipos de humilhação Todos os tipos de mentira, você é ouro Todo o tempo de acusação, você é ouro Por todo o tempo de situação Você é dano, você passa por mim Até na polícia, você me deram queixa Mas eu dizia sempre, Deus sabe Se o Senhor não deixa eu ser Se você não acredita nesse Deus Passado sete anos, meus irmãos Passado sete anos Uma dessas pessoas Que era a pessoa que mais criava dissensões Acerca do meu nome, eu digo é não Porque eu sempre orei E eu sabia que aquela pessoa não era uma pessoa É o Espírito por detrás daquela pessoa Então é assim que eu tenho que descolidar a nossa fé Quando alguém está se levantando contra a tua fé Você não vai também na casa, não vai querer discutir Não vai querer bombardear Não perca a tua posição Toma a tua posição para lutar Simplesmente mantenha a oração Permaneça na fé Não desista da tua fé Faça chuva, faça sol Seja o que acontecer Nunca largue a fé Essa palavra que vocês têm ouvido É a palavra viva É o Deus vivo e foi uma deleta É a prevenção dos últimos tempos É a palavra que vai te dar a fé Para o alto E continuando Persistindo Esses homens acabaram por construir o tabernáculo do Deus vivo E depois No tempo de Jesus do Natal já terminava Já passaram as 18h30 Depois No construído o tabernáculo do Deus vivo Esse tabernáculo foi novamente destruído Esse templo Lá no templo de Tito Na invasão de Israel O templo foi destruído Amém? Amém? Amém! Como eu já disse As coisas passadas São sombra das coisas futuras Esse tabernáculo Adão Que nós vimos Um tabernáculo imperfeito Um tabernáculo que errou Que falhou E Deus teve que abandonar esse tabernáculo No Antigo Testamento Era tipificado pelo Adão No Novo Testamento Nós também recebemos um segundo anão Amém! O tabernáculo do Deus vivo Esse tabernáculo falhou Porém Esse tabernáculo Foi Perfeito Amém! Tabernáculo Jesus A Bíblia diz em 122 Que a plenitude da divindade Habitou corporalmente Nesse tabernáculo Chamado Jesus Amém! O tabernáculo anão Foi um tabernáculo errado Que teve a sua queda Porém Porém Na verdade Jesus Foi na verdade O restaurador Foi o restaurador O estado de queda do homem Para o estado de ereção Novamente Aquilo que adotam Jesus conquistou Lá na cruz E o livro de propriedade Está novamente Sobre a igreja O poder foi restaurado Sobre a igreja Assim Pelo pecado De um homem Que desprovene Jesus Assim Para a igreja Também De um homem Esse homem Chamado Jesus Que desprovene Se ele faz Jesus Amém! Amém! E eu vou estar melhor Por Jesus Ó na vida De Deus Todo-Poderoso Também eu vou estar melhor Por aqui A visão Não era por Moisés Um tabernáculo Que um profeta Sobre a terra Construiu Segundo a visão Nada Por Deus Amém! Também existe um tabernáculo Que também tem sido construído Pela visão Que Deus deu A um profeta Esse tabernáculo É o tabernáculo Novo Amém! Amém! Glória! Aquele tabernáculo Era carnal Por esse tabernáculo É o tabernáculo Espiritual Amém! Pela visão De um profeta Foi construído Um tabernáculo Lá no deserto Durante o primeiro êxodo Amém! Pela visão De um outro profeta Tem sido construído Um tabernáculo Aqui na terra Durante o terceiro êxodo Aquele tabernáculo Começou numa viagem O tabernáculo De Moisés Foi construído Um ano depois De eles terem saído do Egito Eles celebraram a Páscoa Um ano depois Da celebração da Páscoa Catorze dias antes Da celebração Da segunda Páscoa Moisés Edificou esse tabernáculo No primeiro dia Do primeiro mês Do segundo ano Aqui também Nessa jornada Que nós temos começado Essa jornada Até a eternidade Houve também A profeta Que tem identificado Um tabernáculo Amém! Mas esse tabernáculo É temporário Esse tabernáculo De Moisés Fidou No fim da jornada No fim dessa jornada Terreira Aqui também Na terra Conosco Aleluia! No fim da jornada Aqui que nós estamos A ver Esse tabernáculo Doiva também Vai finar Porque Deus Vai habitar Num lugar Que há de vir Um lugar Glorioso Amém? Um lugar Glorioso Aquele lugar Que vem Onde não haverá Onde não haverá dor Onde não haverá tristeza Onde não haverá intriga Onde não haverá perseguição Onde não haverá Nenhum tipo De problema carnal No lugar Onde não vamos precisar Do som Para nos iluminar Porque a glória Do Senhor Iluminará Todo aquele lugar No lugar Onde o urso E o leão Vão pastar junto Onde ele Que vai ficar Na tua pintada Na paz No lugar Olha Aquela cidade Que vem Capulosa Você vai pisar No ouro Esse ouro Que tem matado Muita gente Essas riquezas Da filha Que tem matado Muita gente Você vai pisar Que vai ficar Camil Com os teus pés Vai se pegando Em fechal E o teu vestido Vai gastar um pão Do leão Que vai ter no chão Quantas vitérias Até a terra Toda a gente Apresentada Esse lugar É chamado Da Nova Jerusalém Aquela cidade santa Aquela cidade Que está por vir É o tabernáculo Onde Deus Vai apontar Amém? Amém Amém Eu vou de pé Avançar Então Da mesma forma Que esse tabernáculo Quando terminou a jornada Foi Tive que entrar Nesse tabernáculo Da mesma forma No tabernáculo noivo Quando terminar a jornada Tem que entrar Na Nova Jerusalém É a mesma coisa Tudo é pinto São pintos Mas agora Por que? Ou Quando é que isso vai suceder? Quando é que isso vai acontecer? Na realidade Isso vai apertar o meu coração E que eu deixo de empregar aqui hoje O tabernáculo Que hoje vivo Quando é que isso vai acontecer? Assim como o sol Viaja Do ocidente Até o oriente Assim será a vinda Do filho Do homem Amém? Amém O sol sai do oeste Até o oeste Da nascente Até a poente Assim é a vinda Do filho do homem Amém Quando o sol Retorna Para o oeste Ou para o oriente É para o recente Acabou por gentios Quando a adoração É restaurada Em Israel Acabou por gentios Amém Sabe disso? Amém A restauração É restaurada em Israel Depois da construção Do terceiro Templo Sabe disso? Quando se restaurar O terceiro templo Vai se restaurar A adoração em Israel E acabou Para nós Branná Diz Quer saber Que viação Olhe para o daninário Amém Quer saber Que tempo é Olhe para os judeus Amém E eu como Um ouvido Dominiente Ou um profeta Eu tenho olhado Para os judeus Os meus olhos Estão fixos Nos judeus A minha visão Está fixa Nos judeus E eu pude perceber Que esse terceiro Templo Está quase Esse terceiro Templo Está mais próximo Do que nós imaginamos Amém Nós estamos mais próximos Do fim Do que nós imaginamos Amém Número 19 2 Para você Ofrecer um sacrifício Nesse altar Do holocausto É precisar Que seja Uma ovelha Mangeta Ou vermelha É precisar Que seja vermelha Seja um ovilho vermelho E os israelitas Há muito tempo Que eles são A procura Desse novilho vermelho Em agosto Desse ano Nasceu O novilho vermelho Todo vermelho Conforme a palavra Recomenda Puro e genuíno E eles têm guardado Eles têm guardado Para oferecer o sacrifício Depois do terceiro Templo Esternificado No dia 10 de dezembro Neste mês aqui No dia 10 Eles Eles levaram Eles convidaram 70 nações De forma simbólica Para consagrar O altar Do terceiro Templo E com o altar Eles também consagraram 70 objetos Pertencentos ao Templo Nomeadamente O manelado O ritmo As vezes Os sacerdotes Eles já estão fazendo Tudo isso Os sacerdotes Já têm sido Destruídos Para oferecer sacrifício Para Deus Agora O grande impedimento Que eles têm É que no Monte Moriá Onde fica o Templo Onde está localizado o Templo Eles já têm duas Duas Como se chama Duas mesquitas Árabes Agora Lá na Palestina Esse é o grande problema Se não Os colegas Estão preparados Dia após dia E eu que ouvia O rabino O judeu Ele dizendo Que o Messias Está a vir aí O Messias Está a vir aí O Messias Está a vir aí O nosso Messias Está a vir aí Nós sentimos Dias após dia Que o Messias Está a chegar E o primeiro ministro Israelita Ele fez um chamado Internacional Ele disse Que todo Israelita Tem que voltar Para a sua terra Porque o Messias Tem que lhe encontrar Na sua terra E eles estão A voltar em massa Há muitos Israelitas A voltar para a sua terra Em massa Porque eles acreditam Que o tempo já finou Eles acreditam Que a vida do rei É breve Tentamos e mostram Ele vai ficar a ver isso Isso apertou o coração Isso apertou Profundamente o coração Porque o tempo Não é mais O tempo já cessou Mas muitos de nós Continuamos distraídos Continuamos a dormir Nós temos recebido Uma palavra Tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Mas não temos feito Nada com isso Continuamos a dormir Essas promessas Que nós temos visto Na Bíblia Tem que se cumprir Na vida da noiva Se não se cumprir Na tua vida Você tem que se preocupar Porque você se não Aventa é noiva E nós estamos a viver No final dos tempos Já não existe Um outro povo Já não existe Um outro profeta Já não existe Uma outra era O tempo é agora O tempo é hoje O tempo se chama hoje E nós temos que sabudir O inferno Nós não podemos mais estar Aqui a pregar na sexta-feira Nós não podemos mais estar Disfrutindo com o pecado Olha Eu na sexta-feira Quando preguei aqui A noite o diabo Me visitou fortemente O diabo foi mesmo Fortemente me visitar Eu mandei me ensinar Os irmãos Vamos Ajuda Ninguém me respondeu Ninguém Fiquei lá Eu e o diabo De sair Deixe-me visitar Para saber quem eu sou Eu Na presença do meu Deus Eu sou um miúdo Na presença do meu Deus Eu sou fraco Até eu dito isso Na presença de Deus Eu sou fraco Mas na presença do diabo Eu não posso começar A pedir favor do diabo Diabo, por favor Sai do meu quarto Que falta de respeito é esse A princípio é que ele está Pisando numa terra Numa propriedade Que não lhe pertence Ele é o invasor Quando você encontra Um gaturo na tua casa Você não tem como Você está pedindo um gaturo Por favor Se você encontra Por favor Você vai ter ele da minha casa Que falta de respeito é esse Mas na presença do gaturo Não tem a pistola Você pode falar Gaturo, por favor Se retira da minha casa É tua autoridade Amém Todo o diabo Vai me visitar à noite Eu disse Ninguém vai atender Eu disse, amém Ninguém vai atender Agora eu disse Vou te dar Eu vou te tracar aqui dentro Você vai passar pra uma surra Também não vai mais Vamos ficar Eu e você Amém E eu peguei com essa E eu peguei como o céu Ora, orei, 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 orei O meu tipo Que cuirou muito É o último Eu me llivino Dormindo A minha pessoa Olha Vou atrasar um Plandeiro nessa casa Eu vim pela nuvem Pode atrasar, irmãos Porque aquilo estava A minha entrada É verdade Não mais tempo De nós começar A brincar com o diabo Não mais tempo De nós começar Não, o pecado Não é pecado não Mas você tem que Fechar o pecado Você não pode fazer o certo Porque tem medo de errar Você não pode fazer o certo Porque você tem medo de falhar Você faz o certo Porque você tem prazer no certo Você não pode ficar com medo do pecado O pecado não está cabedotado Você está pernado no que o Deus vive Você pode ter ficado por Deus O tempo cheio não é mais Tem muita gente a morrer por isso do mundo afora Tem muita gente a padecer por esse mundo afora As escrituras estão no mundo em tudo Já nos dispõe de uma promessa na vida Que tem que se cumprir Tudo já se cumpriu A única coisa que falta É Jesus vir buscar a sua noiva Mas a sua noiva não pode ser encontrada a dormir Por isso você tem que despertar Mas ele já está no teu resultado Eu vou pregar a desperta até Jesus vir Vou pregar a desperta até Jesus vir Porque o dia que a noiva despertar Aí será o rato Você vai formar a tua posição Aí será o rato E você tem que saber Que Deus tem mais prazer em habitar em ti Do que você tem prazer em que Deus habita em ti Há mais vontade de Deus em que vai na tua vida Há mais vontade de Deus em que é usado como instrumento vivo Há mais vontade de Deus em que é usado como instrumento vivo Há mais vontade de Deus em que é usado como instrumento vivo Há mais vontade de Deus em que é usado como instrumento vivo E o que você tem que saber Porque o que você tem que ser Novo que não leva a ser Novo que não tem mais vontade de Deus em que é usado como instrumento vivo É para chegar até a alma E pela fé Pela fé Enoque foi arrebatado O problema do irmão Schultz É necessário andar na presença do Deus É necessário você caminhar Na presença do Deus vivo Quando Enoque andou na presença do Deus vivo Dia após dia Hora após hora, minuto após minuto A terra não suportou Enoque E pela fé Enoque foi arrebatado A fé é a revelação de Deus para a tua vida Diz o profeta Que é necessário ter fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus Você tem essa fé dentro de mim E quando ele tem essa fé dentro de mim Aí vai descender o rapto E essa palavra não é para nos trazer Ficar cabeçudo, serenha, cabeça bem grande Corpo bem pequeno Não, nas nuvens, é nas nuvens Não, ele fez, eu não fico nas nuvens Não Não é para tua cabeça ficar no mundo nas nuvens É para o teu pé ficar firme na rocha Amém Deve ser nos primãos nessa rocha É para que nos primãos nessa palavra, meu irmão Amém Dias vem Isso já não canto nem mais nada Braga Teve sete visões Acho que eu já peguei isso aqui umas duas ou três vezes E até dessa vez Eu fiz questão de De pedir irmãos Júdice Para determinar a realidade Não, eu preciso de muita coisa Mas Deus tem dirigido por outra Outra maneira de nascer Fecha o amor Aleluia Aleluia Braga teve sete visões Pode subir Uma da cidade, outra da cidade Braga teve sete visões Nas sete visões do Braga A primeira visão De Braga teve Foi de Mussolini Invadir a Etiópia E dizia que ele teria um fim trágico Provocado pelo seu próprio povo Já não aconteceu Segunda visão Foi do austríaco Radov Hitler Esse é o austríaco Quer levar o mundo para uma guerra mundial Essa divisão foi em 1933 Isso aconteceu depois Não aconteceu isso A terceira visão Foi dos três nazismos Fascismo, nazismo E comunismo E o terceiro Enquiliria os outros dois Ele dizia Presta atenção a Rússia Presta atenção a Rússia Já não aconteceu isso Não responde, não aconteceu isso Amém A porta visão Que é essa Que eu estou a destruir agora É a novância da tecnologia Eu vou ter aqui Para vocês verem como é que As coisas são reais Era de lá no céu Vem aqui o parágrafo 10 ao 16 Parágrafo 10 11 do caso A quarta visão Mostrava O grande avanço Na ciência Que viria logo após A segunda guerra mundial Ele era encabeçada Pela visão De um carro Esse carro que está Nas suas mãos Com capota Com bolha de plástico Está vendo esse carro aí? Capota com bolha de plástico Quem está com papel? Quem está com foto? Tem bolha de plástico Na minha porta ou não? Pode falar Sim Amém Se estavam percorrendo Maravilhosas superestradas Sob controle remoto Do modo que as pessoas Elas tem duas pessoas Pareciam sentadas Nesse carro Sem um eixo de direção Esse carro tem volante E eles estavam disputando Alguma espécie de jogo Para se distrair Não é o que as pessoas Estão fazendo esse carro? Essa visão foi em 1933 Essa foto É capa de uma revista brasileira Associada à TV Globo Revista Veja Edição de 1 de novembro De 2017 Uma revista a pagar É o modelo dos supercarros Que têm sido construídos Exatamente como o profeta viu Exatamente como este carro está Inclusive as pessoas A jogarem o tipo de jogo Está lá Na visão 1933 Essa visão tem se cumprido Hoje Amém? Essa foto é de 1 de novembro Foi minha pregada aniversário 1 de novembro de 2017 Leonardo, uma vez que eu preguei Esqueci de trazer a foto Mas eu trouxe a foto Com o Zingão Amém? A quinta visão Tinha a ver com o problema moral Da nossa época Centralizado-se mais em torno Nas mulheres Deus mostrou Que as mulheres Começaram a se afastar Do seu lugar Com o privilegio de voto Então Cortaram os seus cabelos O que significa Que elas não estavam mais Sob a autoridade do homem Mas estavam existindo Em direitos iguais Não é que nós estamos a ver hoje? As mulheres não aceitam Se submissas aos homens Conforme a Bíblia manda Elas também querem ter voz Elas também querem pensar Também querem mandar Também querem também coisa Não, eu também não Não é que nós estamos a ver hoje Mulheres mal criadas Rebeudes Não é que nós estamos a ver hoje Amém? Ou na moral dos nazos Mais do que iguais Estamos a ter tantos direitos iguais Que agora estamos a ter direitos Mais do que iguais Para as mulheres Há uma conta O serviço tem que ter Número X de mulher Número X de homem Tem que haver equilíbrio Mas temos direitos São mais do que iguais Porque a mulher agora Até o ponto Ele aprovou o texto Mas como tem que ter mulher Ele está por afastar o homem Para colocar a mulher Ainda que o homem Tem uma nota superior Mas como tem que haver Uma conta de igualdade Então é isso que foi E por uma mulher Que aprovou Para haver a conta de igualdade É isso que está a acontecer hoje Sim, é verdade Nós sabemos que nós vamos Prioridade para as mulheres É isso que está a acontecer Sim Mas elas estão pedindo direitos iguais Mas alguns do momento Elas querem prioridade Então já não são mais direitos iguais São direitos mais do que iguais Sim Amém Amém Adotaram verbas masculinas E se enfrentaram por um monte Detrás dos sumários Mas vamos falar mais das calças Amém Até por causa do tempo Vocês todas já sabem São 12 horas já Até que uma figura Que vi Era uma mulher de espiga Isso foi em 1933 Exceto por uma pequena folha de figo Tipo avental Com esta visão Eu vi a terrível perversão E o estado moral de todo o mundo Amém Minha sepaz Mulher de espiga Simplesmente coberta Com uma folha de figueira Já não está saferoso Amém Estamos saferando Carnaval do Brasil Nas nossas televisões Todos os dias passa essa provoca